Então, meus amigos, vamos dar-vos conhecimento com a fonte do jornal português O Observador, o jornal de 4 de março, nunca fui tão preciso nisto de 2021. Diz assim o jornal que foi enviado, já vamos perceber pelo texto, por alguém que é tão africano como, ou mais, como Mamadou, ou como Samora Machel, ou como qualquer outro. Vamos perceber. A propósito dos insultos de Mamadou Bá ao povo português e à sua história, História com H. Aqui escreve Paula Helena Ferreira da Silva, assistente graduada de ortopedia-chefe na equipa de serviço de urgência do Centro Hospitalar em Portugal. Tal como o Sr. Mamadou, nasci em África, diz aqui o articulista, que tem origem, volto a dizer, no jornal O Observador, para que não haja más internações. Não me corre sangue africano nas veias, mas a alma moçambicana habita em mim. Fui expulsa do meu país, sem hipótese de escolha, de justificação, tão somente pela cor da pele, arrancada à força da minha família, da minha casa, dos meus conterrâneos. Fui expulsa por pessoas como o Sr. e os seus comparsas do S.O.S. Racismo, aqui de Portugal. Roubaram-me o resto da infância e da minha adolescência, forçada a viver em hábitos e costumes diferentes, onde só a língua me unia. Durante décadas, senti-me deslocada. Fui barbaramente vítima de bullying, Mandada para a minha terra, vezes sem conta, Apenas e só, por ser retornada. A ignorância não tem limites. E retornada não sou, refugiada talvez, Pois, a nada, retornei. Nasci em África, com muito orgulho, E mantenho o orgulho na história Que me proporcionou que assim fosse. Nasci na maravilhosa cidade de Lourenço Marques, A pérola do Índico, No fantástico continente africano, Rico nas gentes e nos recursos, Destruído por décadas de governos Dictatoriais que o Sr. tanto defende. O Sr. não sabe. Refere-se ao Mamadou. Mas, em 1974, Loçambique era o produtor número um Do mundo de algodão e cana-de-açúcar. Hoje, é um dos países mais pobres do mundo. Os retornados foram a maior lufada de ar fresco A entrar em Portugal. Ao contrário de si, Os retornados e refugiados das ex-colónias, Apesar de apenas trazerem a roupa do corpo E a alma carregada de tristeza e mágoa, Trouxeram também a resiliência E transformaram a mágoa em trabalho e não em ódio. E raros são os que não se ingraram na vida, Criando comércios e disso ergueram-se na sua vida. Nada trouxemos na bagagem, Nada trouxemos na bagagem, a não ser memórias. Tudo foi confiscado, queimado, dizimado por vós. Mas, ao contrário de si, A quem tudo foi dado, Aqui, de mão beijada, Não nos vitimizámos, Não nos inculizámos, Apenas trabalhámos. Trabalhámos e honrámos a terra E as gentes que nos acolheram. Portugal. Não hostilizámos, Não ridicularizámos, Não confrontámos os portugueses da metrópole, Pois, apenas, Trabalhámos com resiliência que nos caracteriza, Porque, ao contrário de si, As nossas feridas não estão putrefactas, E não destilam ódio. Antes, pelo contrário, Emanam tolerância e compaixão. Ao contrário de si, Não recebemos subsídios, Não recebemos apoios. O único apoio foram, e continuam a ser, As doces memórias. Memórias de países maravilhosos, Ao qual um dia voltávamos, Ansiávamos voltar. De gente humilde, Humilde de sorriso, E eu não me lembro, Manuel Jorge, Ai, se me lembro. De sorriso largo e alegria sem fim, Memórias do cheiro da terra molhada, Do cheiro das gentes, Das cores, De vidas simples, E acrescento eu, Das músicas da marrebenta. Eu que mandei trazer um rádio, De propósito pelo correio, Suponho eu, Daqui do continente, Para ouvir as músicas, De que tanto gostava, E das notícias aqui de Portugal. Continua o articulista, Dizendo, Mantenho gravado o dia da partida, E do choro de despedida, De quem me criou, E amparou. E é isso, Sr. Mámadu, Um residente em Portugal, A isto chama-se amor. Nós, Africanos brancos, Sentimos-nos pelos nossos conterrâneos. Não sei se para si é ou não amor. É racismo? Sim, Sr. Mámadu, Ainda hoje sinto amor pelos conterrâneos. Choro por eles e pelos vis-ataques, Que sofrem em Cabo Delgado, Que, curiosamente, Nunca ouvi, O ouvi defender. É verdade. Eu também falei nisso, Intercalo-me aqui, No meio disto outra vez, Porque até admirei a própria posição, Do próprio presidente de Moçambique, Que é nascido precisamente em Cabo Delgado. Continuando. O ódio não se combate com ódio, Sr. Mámadu. Humildade e gratidão É coisa que não lhe assiste a si. E trabalho, Sr. Mámadu. Não será por interesse que move esse ódio? E que esse ódio dá-lhe tachos e tachinhos e trabalhinhos? As suas mãos não parecem ter calos, E o seu sobretudo de Cachemira Não me parece second hand, Não me parece de segunda mão. Sr. Mámadu, Você pode ter instrução, Mas não tem educação. Eu sou de uma geração Em que fui educada A respeitar o meu país, Portugal, A minha bandeira, O meu hino, As minhas entes, Os meus heróis. Tenho orgulho em Afonso Henriques, Vasco da Gama, Luís Camões, Padre António Vieira, Pedro Alves Cabral, E tantos outros que escreveram a nossa história. A história não se apaga, Não se reescreva. É um legado dos nossos antepassados. Goste-se ou não, É a nossa história. Quem é o senhor para a destratar? Ou será que pertence ao grupo daqueles Que por não gostarem dos pais e avós, Também os matam? Respeito, Sr. Mámadu. Tenha respeito, Em casa alheia, Não se diz mal do pão Que lhe é oferecido, Porque um dia O pão pode Acabar. Com fonte No observador, Com a devida vénia, Aqui na rádio Manel Ostar, Que emite para todo o mundo, Para toda a lusofonia, Um documento que é do observador, E que nos foi enviado, Por aquilo que escreveu, Paula Helena Ferreira da Silva, No qual eu apoio a 100% o texto. Meus amigos, Vamos então.